E aí, beleza? Vamos lá, vamos para mais essas dicas de hoje, esses detalhes de hoje sobre o Urban 750 aí da Shinerai, o super lançamento que está bombando, a galera toda gostando, uma grande porcentagem aí, só comentários positivos, só torcendo para o crescimento da Shinerai. Você não viu os vídeos anteriores, a live, os comentários lá na live, tudo salvo aqui embaixo, eu deixo para vocês as principais informações nos vídeos aí. Bom, vocês acompanham aí na imagem inicial do vídeo dos amortecedores a gás. Essa é a dúvida da galera, essa é a polêmica gerada. A polêmica gerada está aí na tela, meus amigos. Meus amigos, cortaram um amortecedor, meus amigos, cortaram um amortecedor desse para provar que não é fake. É um amortecedor a gás, sim. Então a grande polêmica é ou não é um amortecedor fake. Galera, esse vídeo aqui mostra de perto os detalhes dos amortecedores a gás. Esse vídeo foi o teste que eu fiz, uma voltinha rápida, mas que deu para sentir o scooter. Estou aguardando novas unidades, novas unidades lá na CRC para que o Silvio prepare para a gente uma, para a gente poder rodar, poder trazer as impressões, poder trazer teste em buracos, poder trazer teste aí em rodovia e muitos outros de consumo, né? Então esse que eu testei aí é zero quilômetro, foi só uma voltinha para trazer as impressões aqui e sim. Uma voltinha dessa dá para testar, dá para sentir a pegada inicial do scooter. Um investimento num scooter desse, ABS de dois canais, um super painel desse. Detalhes todos os vídeos aqui embaixo. Lembrando, inscrito do canal ganha a primeira revisão e ainda um presente meu na compra de um scooter desse ou qualquer linha Shineraia ou qualquer linha Dafra lá na CRC Motos Sorocaba. Informações aqui embaixo. Veja mais um trecho de vídeo, veja os detalhes de perto com o scooter aí no sol e já já a gente volta para comentar mais alguns detalhes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E detalhe ali, né? Você tem DRL, você tem o botão de liga e desliga, então o farol não fica ligado o tempo todo assim como o Cruising. Você baixou o pézinho e desliga o scooter, mas o farol não fica aceso o tempo todo. Você tem a opção de desligar. Então você ligou a chave e o farol não acende. Você tem que ligar o botãozinho, o interruptor no punho direito, para depois ter o alto e o baixo no punho esquerdo. Lembrando, esses punhos acendem à noite também. A gente vai trazer um vídeo mostrando esse painel e esses botoeiros acesos, iluminados, azul. É sensacional. Tem chave e presença, tem painel completo, dá para mudar a cor. No vídeo que está na descrição, que é esse que eu gravei lá na CRC, eu fiz a mudança ali rapidinho. Deixei para o visual branco ali do painel. Toda em LED, full LED, scooter, refrigeração líquida. Galera pergunta se é alto, tem uma altura melhor que o seu concorrente. Eu já testei o Honda DV, o vídeo está aqui embaixo. Eu confesso que até lá no vídeo de teste eu mostrei o cano de escapamento um pouco mais baixo. Esse não. Escapamento um pouco mais para cima, então é alto sim. Tem pisca-alerta, tem alarme, tem chave presencial. Amortecedor H é sim. ABS de dois canais sim. Tem um botão extra para abrir o banco. A gente vai falar detalhes nos próximos vídeos sobre isso. Colocou a mão, o banco abre. Isso seria um ponto negativo. E meu, scooter, show de bola. Então a gente aguarda mais informações, a gente aguarda mais unidades. Quem sabe gravar em uma vermelha, em uma preta. Vamos ver o que a gente prepara nesses próximos dias. Eu estou ligado aqui para trazer todas as informações. Você inscrito ganha um presente meu na compra de um scooter desse lá na CRC Motos. A gente vai falar sobre preço hoje. Então bora lá. E o preço não. O preço desse scooter está variando aí de acordo com regiões. O que eu sei, o que eu posso dizer. Eu sou só parceiro da loja. Em nome do Silvio da CRC, eu trago esses detalhes oficiais de preço. O que eu sei é que a gente tem uma dificuldade enorme aqui na nossa região de frete. Então é uma luta imensa lá da loja para trazer o frete mais justo possível. Então não está conseguindo segurar os R$16,990. Está R$17,490 em função de frete. E os fretes ainda com luta lá da loja para trazer nesse preço. Porque se subir R$1.000,00 em um frete, R$800,00 em um frete, infelizmente vai chegar lá nos R$18,00. E aí ninguém quer isso, né gente. Então está numa luta para segurar esse preço. Quem sabe conversando aí todas as lojas, todo o pessoal das lojas aí vai deixar mais justo isso possível. Enfim, vamos ver como que se vai comportar essas informações. Como que vai se comportar tudo isso nesse decorrer desses dias. Essas novas unidades que com certeza vai chegar para todo o Brasil aí. Todas as lojas Xinerai. Então o que eu posso dizer? R$17,490. Esse ajuste de acordo com os fretes. Talvez, será que estão aproveitando o hype do momento para explodir com os fretes? E aí os lojistas não tem para onde correr, infelizmente tem que embutir pelo menos uma porcentagem no valor. Enfim, lembrando, Naldo, aqui é um parceiro. Você pode comprar o seu scooter lá na CRC Motos. Entre em contato com ele. Essas informações estão aqui embaixo. E aí a gente segue para o próximo vídeo. Para a gente trazer mais detalhes do Urban 150. Se inscreva, ativa as notificações. E até o próximo vídeo. Se inscreva, ativa as notificações. 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 Legenda Adriana Zanotto